E aí Juliano é Citeiro, fala com as meninas que nós tá com o coração gelado, nós tá enjoado Impressionante de verdade, é os menino da cidade Tomando o mundo, cada qual com a sua nave, inveja bate e volta no nosso escudo Eles dizem que é absurdo, nunca vem trabalhando e tá conquistando tudo É que o meu progresso, foi sempre no crédito e hoje tá vindo fruto Então prepara o whisky, hoje é só drink, eu quero na mesa E só envia convite, faz mina de elite no naipe princesa E assim desagradou, nunca deu valor, vai virar sobremesa Da favela batista, nossa picadilha tomou o quesito estrela E se for deselegante, jeito da amante como uma mulher Atenção somente pra fiel, ela merece, ela é minha de fé Sempre com os pés no chão, mantendo a visão, eu vou levando a vida Essa vai para você, se identificou, nenhuma vida sofrida Quantas vezes estiquei a mão pra pegar o busão, pra ir ao jogo Quantas vezes tive que escolher, entre comer a janta e o almoço Os verdade não tem preço, humildade vem do berço Ai meu Deus me livrai do mal, e só vem a mim o que eu mereço O que eu mereço, o que eu mereço Como que nóis tá? Isso é fato! Injoado, não quer ser casado Coração gelado, que não fica apaixonado E os simpáticos que estão revoltados Se sua estrela não brilhar, a minha eu não apago Injoado, não quer ser casado Coração gelado, que não fica apaixonado E os simpáticos que estão revoltados Se sua estrela não brilhar, a minha eu não apago Injoado, não quer ser casado Coração gelado, que não fica apaixonado E os simpáticos que estão revoltados Se sua estrela não brilhar, a minha eu não apago E os simpáticos que estão revoltados Se sua estrela não brilhar, a minha eu não apago